28 de abril é considerado o dia mundial em memória das vítimas de acidentes de trabalho. Com a aproximação da data, o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil faz um alerta para os graves riscos do trabalho infantil, que já atingiu quase 30 mil crianças nos últimos 13 anos. A faixa etária mais atingida é entre 14 e 17 anos. Os riscos são diversos e incluem amputações, fraturas, intoxicações, picadas de animais peçonhentos e outros agravos à saúde enquanto crianças e adolescentes trabalhavam. Segundo dados parciais, apenas em 2020, mais de 2 mil foram afetados e 10 casos chegaram a óbito. Um levantamento do sistema de informação de agravos de notificação mostra que a maioria dessas vítimas trabalhava na informalidade. A legislação brasileira determina que o trabalho é permitido apenas a partir dos 16 anos, desde que não sejam em condições insalubres, perigosas ou no período noturno. Reportagem Poliana Fontenelle talk 물�issão número de trúpers, perigosas ou no período mortes para não находится não sejam em condições de 89,9,8. Obrigado.